Eu não vou estar aqui a disfarçar. Os perus são burros. Mesmo burros. O que é que não percebem? Eles estão a engordar-nos para nos comerem. Olhem, milho! Até nunca, Reggie! Bem, não é todos os dias que eu tenho o prazer de entrevistar uma perua. E uma perua muito bonita. Olá, Jenny! Olá, olá. Obrigada pelo elogio. Não vou brincar. Agora vou entrevistar a Marta. Que dá voz à belíssima Jenny. Como é que dá voz a uma perua? É ótimo, foi um processo muito divertido. Bem-vindos à nossa casa. Oh, ela quer que lhe ponha as minhocas na boca. Eu que sou uma perua no filme, muito ligada à família, percebi claramente que eles são muito unidos. Têm de me seguir cegamente! Cadê os seus colegas? Os seus perus? Vamos chamá-los, vamos? Este é tu, nova casa! O meu é o Jake. Eu dou a voz ao Jake. O que é? É um peru robusto. Ah, pós, pós. Sim, bonito. Eu também. Tem tudo a ver comigo. Vou usar o meu corpo em V, tonificado, para te atirar por cima do muro. Voa! O meu peru é o Reggie. O teu peru que é apanhado nesta aventura toda e é levado por este matelão ao passado para mudar a história. Portanto, é levado para esta loucura. Temos um personagem no nosso filme que, quando fica irritado, cresce e o seu corpo, tonificado em V, fica verdadeiramente adeus. Sim, fica ali um Hércules, não é? Exatamente. E as penas todas a sair e os olhos esbugalhados. E isto vai ser uma revolução. Vai ser o cavalo de Troia, acho eu, dos perus. O que é isso?